A vossa esquerda, de cantanhete, mas seguramente não só o melhor guitarrista da região, como provavelmente, seguramente, o melhor guitarrista do nosso país. E se calhar, nível mundial, um dos grandes e dos ativos mundiais. Chama-se Chico Bertinhos, um aplauso para ele. O trombone do Ricardo é de São João da Madeira, professor de música, e aquilo também é um grande aplauso para o Ricardo. Tosé é de Alcobaça e fez parte inicialmente de um projeto dos GIFT e também do projeto Amália Hoje. O Tosé é muito conhecido em Alcobaça, de tal maneira que até cantam em Alcobaça uma música que, modéstia à parte, é escrita por mim e que é assim. Quem passa, por alto passa, tem que trompete tocar. Um aplauso para o Tosé. Manuel Marques é um extraordinário saxofonista, também um dos grandes saxofonistas do nosso país. Tocou muitos anos em clubes de jazz em Paris e é professor de música, formado com uma nota brilhante, máxima, como saxofonista. Um aplauso para o Manuel Marques. Na bateria, o Samuel é de Torres Novas, nasceu no mesmo distrito em que eu nasci, ele na linda cidade de Torres Novas, por acaso está geníssima a cidade, e ou na lindíssima vila da Chamusca, que continua branquinha. Ele é muito conhecido porque fez parte do projeto inicial do grupo Além Mar. E então, também, em Torres Novas, e não só se canta um tema dedicado só ao nosso amigo Samuel, que, modéstia à parte, também eu fui eu que escrevi. A música é assim. Um aplauso para ele. E agora começa a ser mais complicado apresentar, porque muitos de vocês os conhecem. No contrabaixo, o Pepe é meu vizinho, vive na lindíssima freguesia de Muforos, e que vai lutar até ao fim da sua vida para não ser Arcos, Muforos. E é muito possível que não é Muforos chamalicão, Muforos malaposta, como é que se transforma. Então, o Pepe é um grande músico, produtor também de vinhos, uma grande pinga, que eu vos aconselho seriamente, e que se chama Aplauso. Um aplauso para o produtor. É um privilégio para mim ter um sobrinho que canta tão bem, que escreve músicas tão bonitas. Em setembro, ele vai ter o seu primeiro álbum, a sério, um álbum com grandes canções, e grandes vozes, e grandes músicas, que é o Gonçalo Tavares. Depois, a vossa direita, aquele que é, com certeza, a pessoa mais consensual da barrada, e se chama João Paulo. João Paulo, ele compõe grandes canções, é um grande amigo e toca muito bem, o qual, sem ele, seria possível, ele fazer e escrever as canções que escreve. Obrigado. Obrigado.